Vai, 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 vai Londrina vai Vai, vai. Boa, 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 boa Vamos ai Vai, vai, vai Então um monte pesado, tamo na pista, só o PC que chacou Esse som dedicamos, quem não for maloqueiro Esse som dedicamos a um PC, quem não for maloqueiro Esse som dedicamos, quem não for maloqueiro Esse som dedicamos, quem não for maloqueiro Polícia decente, quem não for maloqueiro Polícia decente, quem não for maloqueiro A gente quebra na carente, o menor chão porque te descarrega o peito Matando o tenente de puta, ela quente emissora Enquece com indústria farmacêutica Dia V na novela, sua dose terapêutica Na fome do HV, a briga no casca Sai o jornal manipulado, envolve pro povo do papa A minha voz está zoada, mas eu não paro Vou mandar na improvisada Vou arrumar até a madrugada Junto com os vira-lata, vou pular com as cachorradas Favilezuca no improviso Muito obrigado na favela em Londrina Primeira vez que eu fico E desse jeito já flagrei Aí o parceiro faz a paridade que o DJ E eu continuo, tô energético O meu cristal não vai chegar frenético Maluco, a ideia direta, direta reta Fira, fira o papeta Não vai chegar